Ó galera, ontem nós salvemos essas grades aqui tudo e a gente cortou o piso aqui ó, tá cortado aqui o piso, a gente vai paráfusar ele aqui em cima e só depois que a gente paráfusar ele aqui em cima, falta até uma tirinha pra botar aqui ainda ó, é que a gente vai botar essa peça aqui, ó, essa peça aqui ó, que ela vai vir aqui, só que ela vai ficar ela vai ficar em cima do piso, então só posso botar ela depois do piso, viu? A gente vai fazer a suspensão e depois vai paráfusar esse piso aqui em cima e aí que a gente vai soldar essa peça aqui pra terminar, é isso aí, acompanha aí